Fala galera, beleza? Juninho da Ristec, iniciando mais um vídeo nosso aqui do sábado, já tá nos 70 e quase 80 vídeos já A gente fazendo aí bastante coisa, bastante conteúdo, bem bacana E hoje, vamos pra mais um, vamos mostrar um pouquinho, trocar uma ideia, mostrar o que a gente tem aqui no oficínio, o que não tem, o que a gente fez O que vamos fazer aí, feriadão chegando e falando em feriado, meu, fica ligado Quem quer o curso, tá em promoção desde ontem Então, ó, o curso de montagem de kit turbo, o curso de montagem de motor nível 1, tá em promoção Então, entra no nosso site lá, racetecteam.com.br Que vai ter lá pra você ir direto pra página, né, pra você adquirir o curso Então, promoção aí de feriado, uma semana liberado Porém, não é, vai ter tipo um limite, né É limitado, então, fica ligado, aproveita, tá 1,99 o preço lá, se eu não estiver enganado ou algo desse jeito 1,97, 1,99 Então, corre lá, aproveita que é por tempo limitado E também por inscrições limitadas Então, fica ligeiro Quem quer, meu, muita gente fazendo, o curso tá muito top Corre lá que vale muito a pena, ficou muito da hora o curso, né Então, os dois que tá na promoção lá Kit turbo e montagem de motor nível 1 Voa lá aqui, ainda dá tempo Tem uma semana aí pra vocês correm atrás disso aí É, vamos falar um pouquinho aqui da oficina Mostrar um carrinho bem bacana que a gente finalizou aqui, ó Paratezinho do Rafael, ficou muito legal o carro Aqui é o verdadeiro kitzinho É um padariazinho, né A única coisa que a gente faz a mais Então, a gente meio que criou um padrãozinho assim, vai Entre aspas aí de montagem A gente tem feito bastante com esse tipo de coletor Né, que é o, aquele deslocado E aí faz a pressurização aqui de alumínio Pra dar um acabamento bacana, né Fica um negócio só que bem montadinho que fica o carro Linha de combustível tudo original A gente só refaz uma mangueira aqui Pra não ter que cortar a linha, mudar nada E pensa num carro zero Zero, zero mesmo Tem 40 mil rodadas esse carro É muito novo, meu O carro é muito legal Interiorzinho, ó É uma Paraty Club, né Ficou bacana, conta a gira aqui do lado Os manômetrozinho aqui, ó Ó, ficou muito legal, velho É, esse carro a gente fez na injeção MI original, né Então, faz o acerto ali só no dosador Não mexe mais nada, não mexe mais nada Abre os bicos, claro, né Retrabalha os injetores É, e faz o acerto ali no dosador Fica top Ficou muito legal de andar Carro muito bacana Aqui tá a Audi, né Do Fê, que a gente mostrou já Saiu o vídeo dela ontem Mostrando um pouquinho desse carro A gente tá fazendo os reparos no câmbio Ajeitando algumas coisinhas Que o Gol Leonardo trouxe pra gente lá De Minas Pra fazer um servicinho de câmbio Vamos arrumar Reparar algumas coisinhas assim que tem Por fazer no carro Coisas necessárias aí pra gente fazer Deixar no jeito Dá pra ver que veio de longe, ó Pelo pó Vamos deixar tudo limpinho, bonitinho Dar um talentinho no carro pra ele Deixar um carrinho Bacana pra ele Poder rodar com o carro, né Andar tranquilo com o carro Deixar o carro bem Bem redondinho E hoje, mais um sábado O que os caras me inventam de fazer Me inventam de pôr pra trabalhar Semana passada Meteram o louco aqui Ah, vamos gravar um vídeo Pra falar de óleo Beleza Quem troca o óleo? Eu Aí hoje Não, vamos fazer um vídeo de embreagem O que você acha? Quem que vai trocar a embreagem? Eu, né Então Já estão apostos aqui É só pra ajudar É, estão só fazendo o cenário É, o cara fala Vou lá pra ajudar Me vende camiseta branca Me vende camiseta de enfermeiro Calça jeans, camiseta branca Eu vim só pra filmar Não é possível, não É, eu promovido ajudante Que provavelmente Não vai ajudar lá Eu consigo pegar alguma serramenta Que eu conheço E não vai saber ainda qual que é Vou pedir uma 13 e vai vir a 18 Acho que eu conheço É, aqui ó Golzinho do Toguro A gente já passou o vídeo dele no Dino? Não, né? Não Já passamos o carro no Dino Meu, ficou da hora demais o carro Muito top o carro de andar É Tá agora Com uma A gente tá aberta aqui A gente colocou nesse carro Uma FT450 Na FeuTech Meu, ficou muito legal o carro Mas muito mesmo Dá a hora de andar Já passamos o carro no Dino É Tá acertadinho É só aguardando ele Voltar de viagem aí Que ele tá Fazendo um tour aí Pelo mundo Praticamente É Pra ele vir retirar o carro Dar um rolê no carro Ver como ficou É assim Não mudou nada mecanicamente no carro Mas Na parte de De acerto A gente conseguiu Melhorar algumas coisas O carrinho ficou bem bacana Chevetão do Serinho aqui Bastante gente perguntou desse carro A gente vê pouco Traseiro aqui na oficina, né? E esse carro A gente tá fazendo uma revisão completa De motores Esse carro usa o motor GM 2.0, né? Então a gente Primeiro que a gente vai fazer o que? Vamos revisar o motor Porque esse carro usa aquela roda fônica interna Dentro do Dentro do bloco, né? E quebrou a roda fônica Quebrou os parafusos da roda fônica Então tem que abrir o motor inteiro Só pra arrumar isso aí Aí a gente já vai aproveitar Fazer a revisão do motor Vamos dar uma pintadinha no cofre, né? Vamos dar uma Uma reorganizada aqui Na parte do cofre Deixar uma montagem mais Legalzinha Bonitinha Esse carro também vai migrar a injeção Vai pôr o meu FT 550 Então tem Bastante coisa Aqui pra fazer Essa semana na oficina Aqui, ó O golzão do Tinta O Tinta aí Que é o Famoso pintor Que a gente sempre fala dele, né? Nos vídeos E agora o carro dele Enfim Ele pintou o carro dele A gente brincava com ele E falava pro patrão Você que é o O cara da pintura E o carro não tá pintado Aí ele, ó Pintou o carro por dentro Aquele tá lento Tá sem o vidro aqui, ó Ó Ó que legal que ele fez aqui, ó No Santo Antônio Ele envelopou Com fibra de carbono Meu, ficou muito louco isso aqui Ó Na luz assim dá pra ver melhor Ficou muito da hora mesmo Aí estão aproveitando, claro, né? Fazer uns Uns upgradezinha de leve Um enxinho mais leve Melhorando algumas coisas Pintou todo o cofre também, né? Pintou o cofre Aí a gente aproveitou Pra pintar algumas peças Demos aquele Esse motor aqui A gente já fez faz tempo Que eu revisei Aí a gente aproveitou Pra pintar Ele pintou intercooler É... Trampa de válvula Esse carro vai por agora Uma bomba mecânica Que não usava Todas as pecinhas dele Tá aqui, ó Pintadinha, ó Ó Aqui o corpo de borboleta Ali o coletor de emissão Então tá Tudo no No padrão, né? Como tem que ser Fazendo também Aqui a Quantum Do Luiz Esse carro A gente tá refazendo Bastante coisa também Parte aqui de Mexendo com coletores É... Revisando o câmbio Fizemos um freiozinho legal Tá fazendo um freio Um pouquinho maior No carro Pra deixar Um pouquinho mais seguro, né? E vamos que vamos Trabalhando Quem viu A gente postou Lá nas redes sociais O motor aqui Do Gol do Renato Que tá quase pronto Pra gente iniciar A montagem desse carro Deixar no jeito Paratizona do Val Tá dando Um talento aqui Trocando a bomba Vamos dar um rolê O chaveirinho aqui Do Fred Também em breve Tá de volta Celta do Toguro Tamo guardando Umas pecinhas agora Que faltam Algumas coisas De sensores O Edband O coletor Tá aí Que foi pintar Pra gente já Creio eu Que mais Um meizinho aí Matar esse carro Deixar esse aqui Pronto Que já Passou da hora E aí agora A gente vai ter Um periodozinho assim Sem corrida A gente já Só tem corrida agora Em novembro Novembro Tem que estar Para o Paulista E Interlagos Provavelmente Só dezembro Porque é devido A Fórmula 1 Ficou um tempinho Parado Para tudo Pra eles Dar uma Remanejada No autódromo Lá Tudo que tem que fazer Então Acaba que Claro que a gente Tá revisando os carros Vocês repararam O carro do Leçano Tá aqui O carro do Leçano Tá aqui Que foi pra fazer Alguns serviços externos Fazer algumas coisinhas Assim Pra sempre buscar Melhorar É claro Estão todos sendo Revisados E etc Não é porque não tem Corrida Que não tem serviço Pelo contrário Essas horas Que dá uma folga Assim a gente Agarra Pra refazer tudo Aí vamos ter No mês agora A gente quer montar A estrada Do Do Rafael Que a gente tá Já com as bielas Em mãos Que a MTR Fez pra gente Ficou bem legal Vou até Deixa eu ver Se tá fácil Aqui Pra eu mostrar Porque esse caso É um caso legal Esse carro A gente não tava achando Biela Pro motor Toretorque Ninguém Ninguém Tinha Ninguém fabricava Essas bielas Não achava Em lugar nenhum E aí Vai daqui Vai dali Conversa com Conversa com Outra E tem contato Com o MTR Ele falou A gente A gente faz A gente faz a biela Pro seu carro Fizeram Fizeram Biela nova E vamos poder montar O carro Agora A gente tava E não guardar Mas depois eu monto Então a gente consegue Desse jeito A gente consegue achar Soluções aí Pra tudo Vamos dizer De tudo um pouco A gente consegue resolver Semana que vem Provavelmente Monta o motor Do Civicão Ali Do Rodrigo Tá no jeito Pra gente fazer Finalizar agora Poder montar o motor Tudo Foi fazer balanceamento A gente balanceou Toda a parte de motor Vira brequinha Embreagem Massa ali De parte de biela Pistão Equalizou tudo Pra ficar um negócio Assim Sensacional Pra montar Tudo do jeito Tem que ser Porque um motor Desse Que é um motor Girador É um negócio Legal Tem que ser No capricho Bom Então é isso aí Chega de falar Vamos trabalhar Tem a embreagenzinha Pra trocar Nesse sábado Chuvoso Deliciou Nada melhor Vai fazer Eu só posso você Vou colocar o Everson Pra trocar Ah ele não sai daqui Hoje E ainda vou ter que Depois fazer de novo Que é isso Você fica ali Só de professor Isso Bom Vamos lá Vamos trabalhar Trocar a embreagenzinha Lembrando de novo Se você quer o curso Corre lá Hashtagtec.com.br Tá lá disponível Tá na Pro É 199 199 Kit turbo E montagem de motor Nível 1 197 197 2 reais Se vocês ganharem Um cupom Emerson De desconto Lembrando que Por tempo limitado É uma semana E também Vagas limitadas Então quem quiser Corre que dá tempo Que eu vou trabalhar Tchau 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 Tchau